A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a eleger o presidente da comissão. Registra-se a candidatura do deputado Vitório Júnior para o cargo de presidente. A presidência submeterá à candidatura a votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique? Boa tarde, senhor presidente. Meu voto é no deputado Vitório Júnior, a quem eu desejo sucesso. Como vota o deputado João Júnior? Boa tarde, senhor presidente. Com certeza, meu voto é nosso amigo e irmão, o deputado Vitório Júnior, e, claro, muito sucesso nessa nova empreitada. Como vota o excelentíssimo deputado Vitório Júnior? Boa tarde, presidente. Eu também voto na minha candidatura a presidente da Comissão de Esportes e Juventude. Meu voto, deputado Mário Henrique Caixa, também é sim pela presidência do nosso querido deputado Vitório Júnior. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para presidente o deputado Vitório Júnior, e declaro o empossado, passando a ele a direção dos trabalhos. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui os meus colegas, deputados, Mário Henrique Caixa, que tem se tornado cada dia mais um ícone e um símbolo na questão esportiva, com narrações muito vigorosas, no nosso dia a dia, principalmente para eu, que sou atleticano, viu, Caixa? É uma satisfação enorme dividir aqui essa comissão com você. É o João Júnior, que é esse grande amigo, que chega aqui à Assembleia para somar, e somar muito conosco. Ao coronel Henrique, esse grande amigo, pessoa que aprendemos todos os dias, no dia a dia aqui da Assembleia, e uma pessoa que conhece muito também do segmento do esporte. Agradecer a cada um de vocês pelo voto de confiança, dizer do nosso compromisso com esta comissão, com os trabalhos dessa comissão, que discutirão a partir de agora, com tanta profundidade, as questões do esporte, as questões da juventude. Eu gostaria de contar com cada um de vocês, com a parceria, e me colocar à disposição para que a gente faça um brilhante trabalho aqui para todos os mineiros, para as mineiras, sobretudo na questão esportiva e na questão da juventude. Muito obrigado. Algum dos deputados gostaria de fazer o uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade de registrar o meu apoio, fiquei muito feliz quando soube da indicação de vossa excelência, e também parabenizar o deputado Oscar, que nos deixou, que durante um ano presidiu essa comissão, e só reforçar o nosso compromisso com essas pautas tão importantes para Minas Gerais, do esporte, do lazer e da juventude. É esse o meu registro. Muito obrigado, sucesso e boa sorte. Pela ordem, senhor presidente, eu faço minhas as palavras do amigo coronel Henrique para dizer que estamos recebendo essa nova presidência com muita alegria, a gente sabe do seu comprometimento com o seu trabalho aqui na casa, já vem sendo um destaque na Assembleia Legislativa, e muito bem lembrado aqui pelo coronel Henrique, a passagem pelo Oscar também, que com muito afinco, com muita dedicação, esteve à frente da presidência da Comissão de Esportes, Lazeiro e Juventude. Tem aqui um companheiro de trabalho, um amigo, para que juntos possamos construir políticas públicas para o nosso esporte, que precisa tanto. Boa sorte e bom mandato. Pela ordem, senhor presidente, assim como meus colegas, deputados, Mário Henrique Caixa, coronel Henrique, faço aqui também as minhas congratulações na sua chegada à presidência dessa comissão. Eu tenho certeza que você vai desenvolver um grande trabalho, assim como foi o nosso ex-presidente Oscar, e que essa comissão continue desenvolvendo e levando políticas públicas de esporte, lazer e juventude para todo o Estado de Minas Gerais. E é claro que, com muito vigor, você vai estar também fazendo essa condução junto conosco, para que a gente consiga fazer esse trabalho que realmente nos compete. Então, parabéns pela chegada, desejo boa sorte, e conte sempre com esse deputado aqui, que vai estar do seu lado para te servir. Obrigado, deputados, Mário Henrique Caixa, João Júnior. Gostaria de, mais uma vez, agradecer, colocar à disposição. Temos muito trabalho pela frente. Eu, que já tive a oportunidade, na minha cidade, de ser secretário de esportes, lazer e turismo, um lugar que a gente gosta e gosta muito é de estar na beira de campo, seja no estádio de futebol, assistindo o nosso time do coração, seja por todos os grotões da nossa região metropolitana, nos campos de Várzea. E aqui eu destaco, não é, Caixa? É um evento maravilhoso que tem todos os anos no nosso Estado, que é a Copa Itatiaia, é um grande marco do futebol amador. Lembro de você, no início, narrando os jogos da Copa Itatiaia, lá no estádio em Ibirité. E hoje, esse fenômeno aí que nos alegra muito. Agradecer, mais uma vez, a presença de todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária.